Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang E na última parte o nosso vassalo dos Marcomanos se rebelaram né, já perderam o maior exército que eles tinham E como eu disse, agora eu só ia terminar de pegar a última cidade deles aqui Pra eles verem a merda que eles fizeram né Entendo que é só uma máquina respondendo ao mau comportamento... A má relação que a gente possui com ela né Mas é meio burrice fazer isso Vamos ocupar aqui Pronto, virou uma horda também Repara isso, tira isso, tira isso, tira isso A guarnição pode deixar aí mesmo desse jeito Tem que conseguir saneamento que aqui tá ruim Por que tá ruim saneamento ali né Ah, com a da fazenda Tá, agora o plano aqui é invadir essa galera aqui de cima O Saxony morreu né Os ângulos que são aliados dos Francos Então vai ser meio chatinho de avançar Aqui os Gits Tá, os Dens acho que morreram Tem alguém que é aliado dos ângulos sem ser os Francos? Acho que não né Eu acho que é muito cara na verdade em guerra com os Thuringians E já pega aqui os Burgundians também Porque eles também são da minha província aqui já né Os Burgundians não vão conseguir fazer muita coisa quanto com a gente neste momento Nossa guarda só tá se reparando ainda Mas já que eles... é foda que eles saíram aqui agora né Com o exército inteiro aqui Isso... é... não vai dar Porque se eu atacar eles agora Esse exército aqui vai começar a atacar o terror aqui Embora eu tenha outro exército por aqui em algum lugar Esse aqui Não vai dar muito certo Bom, espera aqui Espera aí essa rebelião Só mais um turno pra gente trocar esses lanceiros aqui por alguma coisa melhor que esse lixo Aqui tá foda a ordem pública, vai ter rebelião já já Mas agora a gente tem guarnição aqui na maior parte dos lugares né Eu acho que agora eu poderia riscar em melhorar a cidade Não melhora muito a situação de defesa porque só aumenta uma unidade de Lidia e um de Sagitari né Eu vou gastar muita grana por isso e perder alimento pra caramba nisso também Então acho que o melhor mesmo é gastar nesse negócio aqui da ordem pública Para ajudar a contogular Aqui inclusive também Aqui até a religião já tá alta mas mesmo assim estamos sofrendo ainda Por grande parte por causa de imigrantes Essa aqui eu falei que ia colocar Ahn... Reduzir o custo de construção seria bom Ou enfim É... Aqui... Vesontio Vesontio é onde eu falei que ia construir a... Ahn... na verdade não Eu ia construir um negócio de... Aqui que eu tô construindo né Mas se eu já tô com esse negócio de construído na sua peraense Por que que eu vou construir outra né Não tem por que Então a gente coloca aqui agora ó Pra... Melhorar... As armas Bem que um que melhora a arma e outro que melhora... A armadura né Acho que o foco é melhorar a armadura E aqui eu posso colocar pra melhorar as armas depois Então não devia ter tirado Mas enfim, já foi Ahn... A rebelião é em Augusta né Então vem pra cá Panômia, guarnição que você não tinha Essa vara aqui Não sobrou nada de dinheiro Difícil Parece que situação de ordem pública nunca vai melhorar né Tá, vamos esperar aqui É... você espera aqui Você... acho que dá pra vir aqui E acampar É, não deu, mas tudo bem Nossa, tem bastante gente pra recrutar aqui agora hein Ahn... só tô com um slot Pega... O que que é melhor de vocês? Tem... 32, 51 32, 49 O que que é melhor? Os germânicos Você... Eu tava mandando você voltar pra se defender daquela rebelião ali né Mas já devei um exército Então vamos voltar aqui pra parte ofensiva Esses Bastarnians Se eles ficarem andando como Orda Pode ser um problema Então como eles não são aliados de ninguém Vamos terminar de destruir eles Porque ficar andando Orda na nossa província vai ser um saco Sai fora Sai fora Só duas na testa pra deixar de soltarem Pega um avião tão forte como os anjos Acampar aqui Aproveitar que o nosso vassal ainda vive né Não sei como na verdade Não sei como na verdade Nós estamos ansiosos, meu irmão Hummm... Tá, esse meu vassal aqui ele vai... Ah, a integridade dele tá extremamente parada Eu esqueci que a integridade também dá atenção Talvez seja por isso que essa galera tava tomando atenção aqui nas cidades Então aqui a integridade é baixíssima É isso mesmo Tá, passar o turno aí e ver o que eu consigo fazer com esse dinheiro Olha lá, o Visigodo sempre no vício deles Os Dainis estão vivos Eu achei que eles estavam mortos já Pode ser que os Dainis declarem guerra na gente em qualquer momento Eles são uma facção bem agressiva Eles até me surpreendem que eles estão vivos Caca, dois mil Vai ter que ganhar guerra com os donos, mano Mas não vou aceitar, desculpa Não é hora pra isso Tá, eles estão recuperando a Tessalônica ali Então daqui a pouco eu acho que eles vão atacar os Visigodos Esse exército aí eu não sei porque ele tá aí não Caçando os Lugans, será? Que se tiver eu também tô Mais ou menos Rebelião iminente Lá vamos nós Aqui Aqui Britânia O bagulho tá louco pro nosso lado Só rebelião, meus amigos Só isso Agora pra onde que eu vou primeiro, né? Vou vir pra essa Aqui a gente tem guarnição em tudo Menos aqui Mas até que dá pra defender também Tem dois grupos de arqueiro Enquanto os caras não vêm com duas catapultas Acho que a gente tá seguro Vou melhorar essa aqui Pra gente conseguir melhorar nossos lanceiros, né? Coloca aqui e aqui Agora, deixa eu chegar com quem vocês tem guerra Porque vocês estão perseguindo alguém Eu só não sei quem ainda Turingias Tem guerra com os Zunos Com os Giped Não é preciso que vocês estão indo atacar eles Os Roxilias que estão lá em cima Ah, eu não entendi não Tem algum porto militar aqui? Eu acho que eu não tenho não, né? Roto Magos É porto militar? Não Aqui também não é O porto militar Eu ajudaria aqui a segurar as pontas Contra com os Danes, né? Mas se não tem, tudo bem A gente recruta a si mesmo Eu quero uma frota Vamos recrutar aqui uns Carinha desses Nas quatro turnos Uns dois arqueiros E um desses aqui Só pra começar a frota Beleza Se eu atacar esse aqui A gente tem reforço Provavelmente teremos reforço de novo Porque eles recuaram pra atacar a cidade Aí já me livra dessa galera aqui Beleza, sai fora É realmente mais um trabalho de rebelião Do que cuidado com as províncias restantes, né? Eu quero agora fazer patrolios Ahn... Aqui a religião tá uma merda, né? Vou tirar esse negócio aqui E construir uma religião depois Uma igreja Vou construir uma religião? Não, né? Já tem a religião Precisa construir uma Ai ai Ah, eu tô pensando Se eu gasto dinheiro aqui Eu tô com 70 de alimento, né? Não vai zerar Só pra ajudar aqui Nessa ordem pública Tá uma merda, velho Aqui eu ganho dois Aqui eu ganho três Vou perder algumas coisas Mas... Com a igreja que a gente conseguiu agora A gente vai conseguir Contagular a situação aí Ó, esse daqui se eu atacar Obviamente não vai dar em nada, né? Tem que esperar eles Fazerem o cerco Porque a guarnição aqui Porque a guarnição já tá grande Já se eu atacar Eu não vou conseguir ganhar O dinheiro já acabou Como eu tô com... É... tem guarnição aqui Por exemplo Se eu atacar eles... Ferrou Então eu acho que realmente Vou ter que escolher Atacar alto-alvo Tipo os ângulos aqui mesmo É como você consegue... Desculpa pela moto aí, né gente? Mas tem que fazer, né? Coisas que acontecem no meio da gravação Sem atrapalhar Comecei aqui Já consegui ficar a campanha A gente deixa ele do lado de fora Prontinho É... Tira esse negócio aqui Que eu preciso construir depois Tentar guardar o dinheiro Pra usar no próximo turno Quanto a isso Nenhum comércio novo, né? Tá... Tá... Passa o turno Vizigudos Não mostrou o que eles fizeram dessa vez, hein? Acho que eles saíram do vício Então os Danes Estão vindo Pra cá E aí? Esse cerco de Tessalônica aí Que não acontece nunca Anteans separatistas querem atacar meus vassalos Ok? Vamo lá Sua sorte que meu vassalo é um completo imbecil Senão você tava ferrado Huggins ou estão devassando em algum lugar Ou eles estão se tornando uma horda Porque não estão conseguindo manter a província Pode ser os dois casos Mas tem facção que faz isso Esse aí realmente tá querendo se matar na neve só Eu não sei pra onde que ele tá indo Se ele tá indo atrás dos Gépides É realmente uma burrice de tamanha Que eu nunca vi Boa Macedônia Ai meu vassalo finalmente fazendo alguma coisa Só que não Ai é separatistas germânicos Que ainda declaram guerra na Illyria Vamo lá meu querido Esse cara tem 3 exércitos Eu acho bizarro no átila que uma facção de rebeldes ou separatistas Pode ficar mais forte que uma facção principal É muito bizarro isso É muito bizarro isso Grita ai meu irmão Os separatistas foram destruídos Lá vem a rebelião É que teve rebelião É o lugar mais difícil de me locomover Com certeza Vou até deixar a cidade melhorando também já A gente vem pra cá A gente vem pra cá agora E já guarda eles aqui Tá e agora nossos lanceiros são melhorzinhos Eles são tier 2 já Então já ajuda bastante a gente a defender aí Mais do que a gente já tá conseguindo defender Ahn Preciso pegar esse aqui Diminuir o custo de recrutamento Dá pra pegar esse aqui E já colocar os Lídeos Que eu acabei de pegar Vamo pegar esse aqui Tendendo infantarias fortes A gente consegue defender tranquilamente nossas cidades Afinal ela é completamente focada em infantaria Então os Francos Estão aqui no meio da nossa província Se eu declaro a guerra nos ângulos Bom vamos dar uma oportunidade dos Francos Não participarem disso Quebrar a linha de defesa com os ângulos Então meu amigo eu tenho péssimas notícias pra você Até esse daqui mudaram Matiari agora Pior que se eu atacar ele agora aqui Eu vou ter que quebrar primeiro os laços Aí depois É, vou ter que quebrar esse aqui primeiro Corpo de comércio Aí depois eu vou ter que esperar 10 turnos Pra atacar ele Nossa, tá difícil isso aqui Quanto é esse exército que tá aqui? Posso recrutar uma infantaria tier 2 Que tá aqui fora Inclusive tira esse daqui Inclusive tira esse daqui Eu só não posso trocar meus lanceiros Porque eu não tô no meu território Mas agora que ele veio pro meu território Aí ele se ferrou Entra aqui Tier 2 todos E ataca aqui E ataca aqui Ó Chega a dar pena Ó Chega a dar pena As dois bêbados brigando E aí qual que é essa aqui né Virou no que eu falei que tava sem nada Dá pra gente me dar uma investida aqui Ó Termina de matar esse exército aqui Acho que eu confundi aquele exército que eu falei Ah são 3 exércitos deles Não Acho que é um dos marcomandos lá em cima Aí no próximo turno eu tento matar esse exército aqui Dessa facção Que eu quero atacar né Esse daqui Já que ele tá se movimentando pra baixo A gente fica mais ou menos aqui já Na espera Ahn Coloca Coloca Põe aqui e aqui Depois de pegar esse aqui Que é muito bom Aumentar o alcance de movimento Põe aqui E aqui E aqui Hummm Os Danes não estão aliados com ninguém né Só pra checar Eles não estão aliados de ninguém Provavelmente eles devem ter uma guarnição decente Na cidade deles Bom eles vão desembarcar aqui Você é o cara que tem mais cavalaria né Então Vamos esperar aqui pra receber os Danes Ahn Eu falei que ia gastar o dinheiro aqui Tô gastando em outras coisas na verdade né Pera aí Tira esse negócio aqui A primeira coisa que tem que fazer aqui É saneamento A segunda coisa Converter a cidade A terceira coisa seria igreja Mas não sobrou dinheiro Senão a gente vai perder essa província aí de bobeira Ahn O que sobrou acho que dá pra retornar isso aqui Beleza Acho que deve ter só esse exército aqui Faltou retornar? Sim Mas acho que não vai dar pra retornar tudo Ah até que deu Gasta uma graninha pra retornar as paradas E tem esse outro aqui também Que eu ainda não consegui retornar Porque eu tô sem dinheiro né Mas Agora que nossa fantasia está zica Eu vou forçar um pouco essa região aqui Acho Ahn Diminui a imigração Não a imigração dá dinheiro Tem que deixar O que eu tenho que fazer ali é construir mais coisas de Dinheiro né Eu vou tirar essa bagaça aqui Pra construir uma coisa melhor aqui de dinheiro A questão de alimentos estamos com bem ali Tá 97 Tá O que eu posso fazer agora? Esse exército aqui meu Poderia caçar aqui esses marcomandos né Pra ver se eu consigo finalizar eles Mas é meio difícil Como sempre Devido a esse sistema ridículo de recuo né Tá Vou passar o turno aqui Ver o que acontece Vizigodos finalmente conseguiram se movimentar E estão indo pra cima do meu vassalo Eu tenho um exército perto pra agir em cima deles Então eu acho que dá pra mandar lá Pra finalmente destruir essa facção também Que já devia estar morta né Os juts querem atacar os meus vassalos também Puta aí tá difícil né velho Ai meu Deus Todo mundo quer atacar meus vassalos Ai ai Puta eu vou ter que passar direto pra atacar os juts ali No meio de todo mundo Vai ser uma droga isso Aquadian sério mano Você tá me dando muita dor de cabeça cara Tchau Cansei cara Não tá fazendo nada mais Ele continua sendo meu vassalo né Mas eu não sou obrigado a entrar na guerra Não gosto de vassalos úteis mano Se não é pra ser útil então Nem vem aqui Uh Tomou Uh Tomou muito agora velho Talvez eu consiga alcançar e finalizar Muito bom o Império Bizantino Caraca Mas eu não tava esperando que eles iam atacar assim Lugians Não sabe o que estão fazendo da vida também Por favor que alcance aquele exército do Bizantino Ou do... Dos Visigodos Rebeleões iminentes Rebeleões iminentes Pior que ele fala rebelião iminente Mas não fala quando aparece a rebelião Parece né Só falar rebelião iminente Aí não fala De... Quando a rebelião tá... Já aconteceu né Isso é bizarro Ah Outra rebelião apareceu aqui em Sergulm tion Aqui eu tenho guarnição Não tô tão preocupado Inclusive aqui também não precisaria ficar tão preocupado Porque eu tenho guarnição Ainda mais que agora tá melhor né Então como aqui apareceu duas rebeliões agora Eu vou vim pra cá mesmo Ataque esse maluco aqui Até pro meio do mato Eu quero que você correm melhor que a gente Complicado meu amigo Complicado meu amigo Tá aqui então Igreja Acho que só por enquanto Dá pra ganhar guerra com os dentes aqui agora Tão completamente fodidos Não sei o que eles quiseram fazer aqui Mas não vão conseguir Bem vindo às terras romanas meu querido Obviamente vocês não são bem vindos aqui né Achei que nem precisaria falar um negócio desse né Que vocês não são bem vindos aqui Ahn Ahn É separatista Tentar atacar aqui eu vou morrer Daria pra colocar esse aqui Pra me ajudar com ordem pública Bom Bom Essa aqui que eu falei que não tem guarnição Vamos melhorar ela agora Só atacar esse exército aqui Acho que eu consigo fazer ele recuar e terminar de matar com esse aqui em cima Ahn E esse aqui Alcança os visigodos? Uh, alcança Se eles já recuar no turno Não tem como eles fugirem um segundo Eu acho né Ha haaa Toma Valeu falou visigodos Por favor que estejam destruídos agora Olha lá Ahn moleque Foram destruídos Agora sim Agora sim Não falta muitos para serem destruídos na verdade Esse meu bastardo aqui ele está de boa comigo né Ele me adora Muito bem Muito bem Então já que eu não precisei usar esse meu exército aqui Vamos mandar ele atacar Ahn Tá todo mundo meio após para atacar essa cidade aqui ainda né Se a gente atacar ele lembrando que a gente vai estar em guerra com os marco humanos né Acho que dá para arriscar Então ataca esse maluco aqui Por gundias na verdade Os marco humanos Estão em ordem aqui Fugindo Aí ele vai correr Aí opa Correu Aí só retornar as unidades aqui Vem para cá Nosso herdeiro Bota essa galera no chão Tô rushando uns ataques aqui justamente para dar tempo de Pegar as cidades inimigas né Que é uma batalha que vai tomar o vídeo inteiro Na verdade eu não vejo necessidade mesmo de bater essas facções né A gente já ganhou várias batalhas defensivas contra eles Tem que ficar provando que a gente é mais forte no campo de batalha né Mas de vez em quando eu vou lutar sim Agora dá para a gente atacar aqui Não tem muita gente A cidade deles está machucada Dá para só resolver Vamos ver se eu já consigo colocar uma guarnição aqui Porque os burgundias vão querer vir para cima Com certeza vão Não vai dar para colocar a guarnição agora porque esqueci que não é Warhammer né Tem que converter primeiro as paradas Demolir primeiro e depois converter Vem para cá agora Se os Franks quiserem cometer erros aí A gente dá para melhorar a armadura aqui da galera Aí sim ó Ficou o meu dinheiro inteiro mas valeu a pena Se não me engano a guarnição já ficou melhorada né Não? Ou será que é só no próximo turno? Não sei Aqui eu tenho que colocar saneamento agora E aqui ainda você está com as unidades antigas cara Desculpa mas está difícil Preciso converter aqui também a parada Saudades renda de 70 mil na campanha do Malekith Não sei como é que vou fazer para perseguir esses marcomandos agora né velho É chatíssimo pessoa ficar perseguindo a horda Parece que consigo arrastar meus vassalhos para fazer isso Vocês na verdade tem que tentar atacar essa galera aqui debaixo dos separatistas Para ver se eles conseguem expandir o território aí Senão vocês não vão fazer nada para mim Até que foi rápido Eles vieram atacar outra cidade na verdade Eles estavam por perto já Mas com a quantidade que a gente tem aqui de defesa e eles estariam com infantaria Tierum Acredito que não teremos problema nenhum na defesa Vamos ver Ok, eles vão atacar de dois lados Mas é praticamente a mesma direção Então eu vou colocar aqui os arqueiros para incomodar nossos inimigos né Com muitas flechas Aqui eu vou tentar... Não sabia que poderia fechar aqui também né Só que com eles vão atacar daqui E atrapalhar um pouco Não, deixa assim mesmo Aí eu poderia colocar aqui Uma galera tipo... Aqui Para fechar eles e forçar eles a tomar tiro flanqueado Se eles atacarem daqui E eu posso fechar essas ruas aqui Na verdade eu não vou fechar a rua não Porque senão eu vou ter que gastar muita gente Porque eu vou ter que fechar todas as ruas né Fecha aqui E a gente fecha só esse ponto aqui também Certo Coloca uns lanceiros aqui Ali eu nem vou colocar mais lanceiros Lidia pode ficar aqui Vocês... Pode ficar aqui também E como a gente vai ser atacado Vamos colocar nossa cavalaria aqui ó Nessas árvores aqui No momento certo a gente consegue usar ela Começa aí Faça a formação Espero que funcione né Inclusive vou deixar vocês aqui mais para trás Porque... Se os arqueiros acertarem por cima aí Talvez dê muito ruim né E acerte vocês Nem vi de onde vai vir minha força inimiga Não dá para saber ainda É... não dá para saber ainda Por favor ataquem aqui onde eu estou pedindo para vocês virem Ah tá vindo aqui ó Tá então vou ter cavalaria vindo aqui É... vou ter que fechar aqui também hein Pode ser que eles pensem em dar toda essa volta aqui para flanquear gente É uma possibilidade Tá vindo o primeiro alvo que eu acho Que é a cavalaria deles Na verdade esse Piqueiro é o seu primeiro alvo né Flecha neles e vamos dá-lhe Se a cavalaria deles se matar a gente tem liberdade para usar a nossa cavalaria Lá vem os cachorros aqui Cuidado da Yaga, vai tomar uma flecha aí, não vai ficar um uruburo O negócio é de infestar de uruburo por essa batalha As cavalarias estão brigando, tem uma ali escondida ainda Eu sinto que eles não vão querer, vou esperar essas duas infantilhas aqui Se engajar em algum combate, eu acho que eles não vão querer Ficar de fora, afinal eles tem o Armor Piercing É a única que eu teoricamente conseguiria quebrar a nossa linha de frente Estão tomando muita flecha, mas graças a formação O bagulho bate e volta, igual ao recalque das pessoas Olha esses caras aqui estão de boa Estão trazendo as fantarias Vamos começar a trazer essa aqui agora Adoro esse cenário aqui Esse cara está colado na barrigada tomando flecha E eu gosto que eles atiram para cima ainda por algum motivo Se ele atirar por cima, nessa velocidade que a flecha cai Nessa velocidade que a flecha cai, nessa distância A flecha bate e cai Tinha que mirar para baixo, tá ligado? Mandar com tudo a flecha Tá, vamos vir aqui com a cavalaria Tem uma fantaria deles aqui ainda que está Pensando se participa da luta ou não Pegar mais munição aqui O general deles aqui então Fica aqui parado na verdade Joga pedra nele Vocês tem munição né, eu esqueci disso Tá bom que o meu erro não deixou minhas fantarias fazer isso Tudo bem, vamos pegar essa galera que não está isolada Skirmishers Mais um grupo que correu aqui Infelizmente acho que não vai vir mais né Mas agora a gente pode tirar por cima dessa galera aqui atrás Uma excelente investida, cavalaria muito bem Matou 12 unidades Realmente excepcional A única unidade isolada do mapa é vocês conseguem cagar né Meu Deus do céu Tomar uns projetos de graça nas costas aqui agora Até que bateu outro cavalaria aqui ó Pedindo para morrer Será que vocês conseguem tirar por cima dessa galera aqui? A arma de vocês Se conseguir façam isso Se conseguir façam isso Não dá pra deixar essa parada aí não É muita flecha ali Seria uma pena se eu não tivesse uma cavalaria esperta o suficiente Para dar uma investida que matasse Um arqueiro né velho A única função da cavalaria é que eles não conseguem fazer As vezes funciona, as vezes não É coisa de sorte Na estratégia A gente tá jogando Total War Não XCOM A gente tá jogando Total War Olha a diferença quando pega certo A investida Isso que era pra ter acontecido outra vez Acho que aqui já era né Só essa galera aqui de Stilling Finaliza eles aí Na verdade não finaliza não Atira esse outro grupo de Stilling ali embaixo Deixa que esse eu pego Porque ou eles vão correr pra cima da cavalaria Ou pra cima dos lanceiros Ah esse eu até Provavelmente essa galera vai tentar flanquear a gente Ou ir lá destruir um ator aí Beleza tá morta Não é pra tirar aqui nas bolas do general não Vocês vão mandar pra cá pra flanquear essa galera E vocês vão mandar pra cá pra flanquear essa galera Vamos tentar mais uma investida aqui Pior que tá todo mundo ocupado né Pior que tá todo mundo ocupado né Pior que tá todo mundo ocupado né Apesar é a cavalaria germânica Então a chance é grande Eles preferiram ir lá destruir a torre Ainda bem Vamos chegando aqui Corre cavalaria inimiga Corre, corre, corre Seria muito bom Seria muito bom se fosse um Lidio aqui né Mas Acabou sobrando pros lanceiros Eu vou flanquear essa galera aqui primeiro Não vou no general não Beleza Bandeirinha neles Esse aqui é o outro general? É Flanqueou aqui Opa, acelera aqui mesmo Opa, acelera aqui mesmo Que tá aceitando vim ajudar aqui Vai ficar melhor pra vocês Pega aqui Pegou aqui Agora que eles tão correndo a gente tá perdendo Ah, sim É porque a gente tava só atrás né Aí realmente eu tenho que fazer É, minha cavalaria desistiu Fica vocês dois aqui atrás Deixa que a gente finalize aqui Fica vocês dois aqui atrás Vai pegar aquela gunslingue ali agora Pedra nas costas, vamos lá Puxa isso aí e atira velho Cadê? E aí Caca, vocês tem uma mira maravilhosa Mãe Até eu sou o melhor artilheiro No fim Cac, avançar Cac Maria! Por seu comandante! Por glória! Estamos em seu comandante! Por glória! Por seu comandante! Legio! Legio! Aparece bandeirinha, precisa da minha infantaria! Apareceu uma... Tem 4 grupos para matar... Nenhum deles é um general! Beleza! Matei um... Tentar trazer o inimigo para a nossa armadilha aqui Vocês se escondem no mato aqui... Vem para cá... Aqui... Eu acho que eles não vão recusar o desafio... Afinal eles são bárbaros... Selvagens... Não sabem o que fazem... Vem para cá! Corre galera! Ele vai morrer... Mesmo se não me faltaria a lixosa deles Corre, corre, corre... Ah não! Uma das nossas unidades... Não pode mais cair! Acho que a munição vai voltar... Faz o testudo... Faz o testudo... Ah... Não corre para cima do inimigo não cara... Eu vou precisar de vocês aqui na verdade... Voltou a munição... Vem para o testudo e defenda! É tudo nosso! Tirando essa formação... Completamente tosca que vocês fizeram... É tudo nosso! Isso! Vai para a barricada! É muito mais legal ter a barricada! Isso! Muito bem gente! É isso que você tem que fazer! Já que a cavalaria não trabalha... URTEOS! Calma! Peraí isso... Peraí isso! Pega a flecha meu amigo... Calma! Rápido! Encontro! Correu... Vamos lá em contra... Atirei as costas um pouquinho ai velho! Vai dar uma massagem nas costas Montoeira de gente morta aqui Vai e cada mais forte do universo Eles estão voltando daqui a pouco, segura ai gente Vocês podem terminar de matar essa galera aqui Enquanto a gente pega a munição Tem que dar segundo, só falta o general inimigo E só essa batalha já tomou meu vídeo inteiro Acho que se eu tivesse lutado todos os outros que eu resolvi automático Mas aqui não tem perigo nenhum pra gente, são projéteis Em segundos Ainda assim minha galera tá precisando correr Cara que vergonha né mano Deixa eu voltar a munição é melhor Tá doido mano Arqueiros mais fortes do universo Não toma investido, não toma nada Tá tirando o general inimigo, ignora essa galera ai Agora vamos desfazer a formação aqui Vamos desfazer a formação aqui Vamos desfazer a formação aqui Não tem tempo já que a galera está tentando destruir essa barricada, nem sei quantos porcentar, tá na dúvida, já que o inimigo está tão focado em destruir um pedaço de pau, né? Deixou. Eu sabia que eles iam atacar, senão achei que ia ser essa cidade. Acho que isso está muito bom já. Pica! Some daqui, burgundians. Estamos indo até você, fica tranquilo. Olha os francos querendo atenção. Não vão ganhar atenção, já, já. Acho que agora eu consigo destruir os marcomanos, já que eles vieram para cá. O vassalo serviu de isca, ainda bem. Rebeliões por toda parte. O vassalo morrendo, o vassalo destruído, os reparatistas dos garamantians, alguém fazendo cerco, tivemos nascimentos. Realmente não tem como lutar isso aqui não. Coloco para você aqui e aqui. Esse... Bom, vamos tentar destruir os marcomanos, né? Separatistas aí, eu posso ir atrás depois. Tchau, chatice. O cara tomou uma espada na cabeça e está gritando, ainda como? Acredito que estão eliminados agora, né? Aí tem esse separatista subindo aqui, vamos vir aqui. Nosso herdeiro, eu acho que... Não sei, esse exército aqui ainda está em dúvida de onde atacar, né? Porque ele não atacou em nenhum lugar. Não, eu vou ser o que está mais perto para ajudar a atacar essa galera aqui, né? Esse é o cara das rebeliões, afinal. Tem esse aqui também, né? Vou pegar esse exército aqui. E aqui as rebeliões de Gal, que eu já deveria estar atacando, estão fortes. Vamos atacar de novo. Estão muito indecisos essas rebeliões. No saco, no ombro. Beleza. Sobe para cá de novo. Aqui também ainda não quiser atacar. Porque eu não sei. Está com a igreja aqui, está subindo na nossa religião. Maravilhoso. Como estamos aqui? Incrivelmente bem isso. Por aqui que parece. Construir uma igreja aqui. Ai, saudades ainda. Continuar esse aqui. Esse exército aqui. Vou subir para cá. Dá vontade de correr agora? Não pegou? Reforço. Agora deve pegar se ele atacar aqui. Eu acho. Ou talvez tenha que ficar em marcha do lado dele. Pronto. Agora a gente pode avançar aqui para os Burgundians. Com esse exército aqui. Não alcanço nesse turno, mas no próximo é nóis. Então vem para cá. Começar com a cidade de Hugion ali. E aqui eu estou trazendo esse outro exército para resolver também a situação. Dá para trocar essas infantarias aqui por essa tier 2. Troca aqui. Bem melhor. Marcos humanos destruídos. Já foram tarde. Augusta não tem muito o que fazer no momento. Quero que eles ataque para destruir o cerco de vez. Regno tem guarnição. Aqui tudo tem. Tarentum. Eu não sei onde colocar esse dinheirinho. Onde investi-lo. Talvez na indústria aqui em cima. Esse aqui aumenta a renda que eu ganho de Burgundi de animais. Então como eu tenho um negócio de gado, acho que já ajuda. Seriamente se está bom aqui. Seis. É. Aumenta a chance de ter rebelião, mas vai ter rebelião de qualquer jeito. Vamos lá. Os Gits vão declarar guerra na gente agora. Agora estamos a ganhar com os Juts, com os Gits e com os Dendes? Não. Só os Gits. Os Juts não quiserem participar. Estava demorando até para essa galera declarar guerra na gente. Vamos atacar a nossa cidade? Ok. Esse aqui está machucado porque a gente acabou de defender dos Burgundias nessa cidade aqui. Então não sei se eu vou conseguir defender de novo. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor aí. Qualquer coisa a gente recupera depois. Ok. Vamos atacar tudo do mesmo lado. E ainda tem o exército de reforço, né? Eu sinceramente não sei como que eu vou fazer isso. Poderia tentar bater toda essa galera primeiro aqui. Através daqui. Acho que com o auxílio dos Arqueiros a gente conseguiria fazer um grande estrago neles aqui. Vou na última defesa. Então vou tentar aqui. Pode ser que eles tentem fechar a gente aqui. Então a gente faz aqui uma parede de Lidio. E a minha galera que está machucada aqui pode tentar ficar aqui. Depois eu vejo onde eu coloco vocês. Meus Arqueiros eles têm catapulta. Problemão. Tá. Acho que é isso. Provavelmente eles vão destruir aqui a barricada com a catapulta. Então ela tem esse fator negativo aí dessa formação agora. Enfim. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Reforços da onde? Atenção para uma piscadinha no mapa. Aqui. Então eles estão vindo dali. Outra catapulta. Mas até ela chegar aqui. Eles estão mirando na verdade na minha infantaria. Vamos aproveitar que eles abandonaram a catapulta lá. E vamos vim pra cá. Antes que eles machuquem muito a minha infantaria. Então é aproveitar que eles não tem cavalaria desse lado aqui. Um ataque completamente aleatório dessa facção. Porque não atacamos nada da cultura deles. É uma facção que normalmente está em guia sempre com as hordas diurnos aí das montanhas. Enfim. Mas decidiu escolher a gente. Ainda mais porque são separatistas. Esses pikemen estão vindo aqui. Quatro. Beleza. Correndo aqui. Vamos pegar eles... Vou focar na barricada... Atira neles aqui de novo rapidinho só para eu franquear com a cavalaria... E aí não dá, mas tem que correr... Vocês, vêm para cá... Aí correu, atira aqui... Tem uma cavalaria bem próxima aqui da gente... Eu acho que eu realmente vou perder a cidade, não tem muito o que eu posso fazer... A barna está machucada... É difícil de defender com dois gatos pingados, imagina que a barna está machucada... Minha investida fenomenal sempre sempre na minha cavalaria, né? No momento de necessidade... De alguma forma, estamos ganhando... Vou tentar fazer uma investida aqui pra dar mais dano neles que ficar brigando corpo a corpo não ajuda ninguém. Eu não gosto que eles desistem da parada. Você foda-se, pra que eu não investido? Vocês viram aqui nesses mercenários... Minha cavalaria vai morrer porque chegou essa outra deles aqui e ela demora muito pra matar um grupo de arqueiros. Morremos. Dá pra vocês virar e atirar nas fotos da galera aqui ou vocês tem que estar na barricada pra atirar nas pessoas? Preparo uma investida aqui bem localizada no general inimigo. Ainda tem quantos grupos aqui? Só esses dois? Olha se por algum milagre a gente conseguir ganhar essa aqui, vai ser ótimo. Estou tomando pedra ali. Precisa com essa galera aqui. E tudo certo. O general inimigo está machucadíssimo. Vou pegar aqui os lanceiros. Se os lanceiros voltarem vocês vão morrer perseguindo os outros ali. Vai pra cima desses aqui. Aparentemente a habilidade de pegar a munição bugou. O general está morto. Eu estou fixando o final da guerra. General inimigo. O general Wipo está morto. Excelente. Encontra-se. Ele é muito deficiente. Ele é grátis. Esse aqui é o outro general né? Não. Por que ele vai falar que a puta tá correndo velho? Esse é o outro general. Seria uma pena se não tivesse flechas aqui pra usar nele né? Isso, ataca essa galera aqui que a gente joga pedra nas costas. Esse é perfeito aqui pra tirar um general inimigo. É esse cara aqui, tenho certeza. Por que mano? Vamos ver o bug total. Funkeei se a gente ia perder... A gente ia perder de qualquer jeito, não tem o que fazer com essa batalha aqui. Inclusive vou até acelerar. Agora essa machucada não rola velho. A mais quando a sua unidade não tá afim de fazer a função dela né? Vou tentar fazer o seguinte, vou dar todo mundo a volta ali. Eles não bateram muito na barricada, então acho que dá tempo. A gente só tem que ganhar essa parte aqui agora. Só tem esses dois né? Tem 200 unidades, não sei de onde 200, mas... Há 160 aqui, quadro da catapulta, não sei onde os restos. Tá, calma lá. Os arqueiros vão segurar eles um pouco no corpo a corpo lá se a barricada quebrar. Eu realmente não tenho mais fantasia pra brigar isso aqui. Vamos esperar a barricada quebrar. Quebrou. Agora reza e vamos acelerar isso aqui né? Olha, perdeu bastante gente já. Só que os nossos arqueiros também. Eles só estão perdendo muita gente porque eles estão lutando de dois lados diferentes. O arqueiro já era. Ah, por favor, alguém acerta o general inimigo. Nunca pedi nada. Agora que eles caíram da barricada, voltou aqui a bagagem de munição. Olha, de foder mesmo né velho. Senão teria matado o general tranquilo. Agora que eles caíram da barricada, voltou aqui a bagagem de munição. Ai cara, você já perdeu uma galera. Corre aí na moral. Corre aí na moral, não quero perder minha cidade não. Eu gosto que eles são os eslavos e o nome do cara é Slava. Bem criativo né? Ah, o cara não desiste meu Deus. Talvez dá tempo de você dar a volta ali em. Não, dá não. Agora a gente tá piscando aqui, esquece. Resiste aí, vai pra cima. Hashtag eu confio. Caraca mano, nunca foi tão difícil matar o general inimigo. Sempre é muito difícil, por que tão difícil? Vai ficar realmente difícil, calma aí. Vou ter que fazer umas estratagemas aqui. Ele não tá sendo flanqueado, ele não vai morrer. Vamos usar um pouquinho a cabeça aqui. As costas, vem aqui. Agora sim. Agora sim. Agora eu confio. Se brigar de frente a frente com ele, ele tem vantagem. Agora eu quero ver. Não corram, gente. Vocês estão ganhando, não pense em correr. Vocês estão vendo os corpos caindo no chão, por que vocês vão correr? Olha lá, ele também tá pensando em correr. Aeee. Agora tem 40. Esses 40 é a catapulta que tá lá atrás. Aqui eu tenho quase certeza que ela tá montada. E eu tenho quase certeza que a gente vai chegar perto dela. E adivinha o que vai acontecer? A gente vai tomar pedra e morrer. Então, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem aqui. Eu só preciso que um de vocês chegue lá. Ufa! Um pedra e a gente morre. Eu tenho que ficar de olho aqui pra desviar. Seu Guarnição tá até veterana já. Ah, meu deus. Ah, vamos nós. Brincar de desviar as coisas. Aqui a minha gente vai desviar porque eu não estou em campo aberto. Ruxa lá mano, quem não está sendo alvo, ruxa. Vem para cá você, vem você para o outro lado. Nossa velha, nunca vai dar um sniper como essa hein. Acelerar aqui foda-se. Vai, 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 vai. Não sei como ele não correu ainda, velho. Sem generar o catapulto que ele está sozinho. Olha a necessidade de fazer eu vir até aqui então. Eu vou te contar, velho. Não vai dar para alcançar eles, estou morrendo de cansaço já. Bom, mesmo com a trolagem do nosso arqueiro a gente conseguiu ganhar aqui deles. Perfeito. Essa guarnição tem até veterano já. De tanta experiência em batalha. Será que os Huggins só tem aquele pequeno exército de Horda ali? Senão eu já destruo eles também. Vou me livrar desse peso morto. Vieram atacar alguns, mas o exército está aqui do lado de fora dando reforço. Então, tchau. Por isso que eu não quis atacar eles. Se eu fosse atacar eles eles iam recuar. Ia ser uma merda. Rebeliões por toda parte. Me perguntam se a resolução automática vai fazer eu lutar essa batalha. Maravilhosa. Eu não sei quem é o Budínio, mas... Eu vou encerrar essa parte por aqui que o vídeo está meio grande. Na próxima parte continuaremos nossos ataques aqui nos povos bárbaros e vikings que declararam guerra na gente. todo nosso exército aqui praticamente estão focados nesse assunto agora então acho que não vamos ter tanto problema para passar por cima deles então se você gostou desse vídeo deixe o like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano até a próxima e falou!